O Clube Pinheiros tem uma grande novidade para este ano, o cartão Moeda Junina Cashless. Um novo e seguro sistema de consumação funciona como um cartão pré-pago. Ele substituirá o dinheiro em papel, dando mais comodidade, rapidez e segurança no atendimento das barracas de alimentação, bebidas e brinquedos. Você pode adquirir seu cartão Moeda Junina Cashless antecipadamente até o dia 22 de junho, nos caixas da lanchonete do boliche, lanchonete do tênis, lanchonete da piscina e fitness ou nos dias do evento com os caixas volantes espalhados pela festa. A carga e recarga pode ser feita com dinheiro, cartões de crédito ou débito. Após carregar seu cartão com créditos, basta fazer seu pedido e confirmar o valor encostando seu cartão Moeda Junina Cashless no terminal de compras. Simples, né? Se perder o seu cartão, procure o ponto de atendimento Cashless montado em frente à escolinha da tia Lucy. E lá você também pode transferir seus créditos para outros cartões ou consultar seu saldo. E tem mais! Se sobrar crédito no cartão após a festa, compareça à central de atendimento de 27 de junho a 31 de julho. Carregue o cartão e ganhe tempo para curtir o evento mais esperado do ano pelos pinheirenses. Se quiser saber mais, acesse o FAQ do cartão Moeda Junina Cashless no site. A gente se vê na festa junina!